A Motorola acaba de trazer para o Brasil o Moto G50 com 5G, e no vídeo de hoje eu vou dar para vocês as minhas primeiras impressões sobre esse smartphone. Quer saber aqui um pouquinho mais sobre o Moto G50 com 5G? Então fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje, como eu falei para vocês, estou aqui para bater um papo sobre o novo lançamento da Motorola, mais um smartphone ali relativamente básico, com a tecnologia 5G, a Motorola realmente querendo trazer essa tecnologia para mais smartphones, tá? Lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na internet com o melhor preço do Brasil, vocês podem entrar no meu grupo aqui, que é o Descontão do André, vai estar aqui na descrição o primeiro link, lá a gente manda links personalizados para vocês, tá? Vocês mandam uma mensagem para a gente e a gente manda o link ali personalizado, e se você é aquela pessoa que adora tecnologia, gosta de ficar por dentro desse assunto, já desce aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque a gente tem um vídeo de tecnologia praticamente todo santo dia. Bom pessoal, começando aqui primeiramente pela caixa desse smartphone, tem escrito aqui Moto G50 com 5G, certo? Esse aqui é o Moto G50 com 5G azul, teoricamente, mas é um bem escuro, né? Parece preto. 128GB de armazenamento, o que já é um ponto bem bacana, tá? A Motorola tem colocado seus smartphones com a quantidade de armazenamento maior, e ele já vem dentro da caixa ali com a capinha, com o seu cabo, fone de ouvido e um carregador de 20 watts, tá? Tem isso aí, é bem bacana já de cara a gente ter tudo isso dentro da caixa. Sobre aqui o design do aparelho, esse é um aparelho que veio com design bonito, tá? Ele é bem bonitão, é azul mesmo, tá pessoal? Olhando assim, parece até preto, tá? Quando a gente olha assim, ó, pra vocês verem, deixa eu colocar aqui mais perto da luz, parece preto, mas não é, tá? É um azul escuro, né? Algo parecido com isso. Temos aqui na parte de trás o logo da Motorola, temos aqui as suas câmeras, né? Que é um conjunto triplo de câmera, e ele tem esse design que é bem, né, inspirado na modernidade do iPhone, né? Esse design ali mais quadrado, tá pessoal? Temos esse design quadrado aqui em todas as quinas do smartphone. É um aparelho que é acabado em plástico, tá? Não é acabado em metal, por exemplo. Tem aqui microfone na parte de cima, temos aqui esse botãozinho, que é o botão, obviamente, né? A Motorola ia manter isso aqui, que é o botão do Google, tá? Que a gente não consegue personalizar esse botão, tá? A gente não consegue personalizar. Botãozinho Power On, Off, pra você aumentar e diminuir o volume. Aqui nós temos o leitor de impressão digitais, na lateral, que é um ponto bacana pra mim, tá? Eu gosto desse leitorzinho aqui na lateral, é bem bacana, gosto, tá? Temos aqui embaixo o alto-falante, certo? Entrada USB do tipo C, pra ficar aí na modernidade. Entrada pra fone de ouvido, que também é um ponto bem bacana, tá? Muita gente sente falta aí da entrada de fone, né? Do conexão aqui de 3.5mm P2, beleza? E aqui na outra lateral, nós temos o quê? Entrada do chip mais cartão de memória. Vamos ver aqui qual é que é a dessa entradinha, né? Abre, Fih. Duas horas depois... Abrindo aqui a gavetinha, nós temos aqui pra ele o quê? Uma gavetinha híbrida, pessoal. Gavetinha híbrida, como a gente já tá acostumado. Ou seja, você pode utilizar dois chips de operadora, ou um chip de operadora mais cartão de memória. Você pode ter essa opção aí. Lembrando que o aparelho já conta ali com 128GB de armazenamento. Enfim, pessoal. O design dele é um design bacana, é um design robusto. Eu gostei aqui da pegada do aparelho na mão, tá? Dá uma pegadinha bacana. E quando a gente vai aqui pra frente dele, nós temos aqui embaixo uma quantidade de bordas bem grande, tá? Temos ali uma borda bem grande na parte de baixo, como vocês podem ver. Tá vendo ali, ó? Um queixinho, né? Eu diria, tá? Isso aí, pra mim, tá meio datado, tá? Temos aqui o notezinho em formato de U, né? O note de U. Seu queixinho aqui na parte de baixo. E aqui nós temos uma tela, que é uma tela interessante pra esse smartphone. É uma tela que tem a taxa de atualização de 90 Hz, pessoal. É isso aí, 90 Hz pra um smartphone dessa categoria, tá? Além disso, é um smartphone que tem uma tela de 6.5 polegadas, na resolução HD. Cara, sinceramente, pra você ver pixels nessa tela, você tem que ser... Cara, você tem que olhar muito de perto, tá? Você tem que realmente botar o seu olho ali o mais próximo que você conseguir pra você ver pixels, tá? Aqui nessa distância, você não vê. Aqui nessa distância aqui, já dá pra você ver ali os pixels na tela, porque é uma tela HD. Olha, o nível de brilho da tela, eu gostei. Gostei assim, no geral, da telinha. É uma telinha bacana, não é uma tela ruim. Mas, obviamente, seria melhor se a Motorola tivesse colocado telas Full HD, né? Como ela coloca aí nos outros smartphones da linha G. Mas, em contrapartida, é uma tela que tem uma taxa de atualização de 90 Hz, tá? Isso aqui é muito bacana, principalmente pra quem joga, né? Ou pra quem gosta mesmo de ver fluidez aqui dentro de aplicativos, tá? Ou dentro da configuração do smartphone. Enfim, você que gosta de fluidez, gosta de ver fluidez, o aparelho aqui, sim, tem uma fluidez bacana. E tem uma tela bacana também, tá? Obviamente, a gente espera sempre que a tela seja, pelo menos, Full HD. Mas, bom, vamos falar que ele tem uma tela bonita, porém, com a resolução baixa, beleza? Daí, quando a gente entra aqui nas câmeras desse smartphone, pessoal, nós temos aqui pra ele câmeras... Bom, na verdade, aqui na parte de trás, é uma câmera só que realmente funciona, eu diria, né? Funciona entre aspas, tá? Porque nós temos uma câmera de 42, ou 48, 2 e 2 megapixels, tá? Essas câmeras de 2 megapixels vão auxiliar ali no foco, alguma coisa nesse estilo. E aqui na parte frontal, nós temos uma câmera de 13 megapixels, tá, pessoal? Aqui na frente, aqui, ó, essa camerazinha que vocês estão vendo ali, ó, tem 13 megapixels, tá? Sobre as funções aqui da câmera, nós temos vídeo, temos foto, nós não temos câmera wide, por exemplo, nem câmera de zoom. Temos aqui mais algumas funções interessantes, como é o modo retrato, recorte. Temos aqui o modo de cor em destaque, que eu acho que vocês já conhecem, né? Que é aquele modo que se você colocar alguma coisa de uma cor específica, por exemplo, esse smartphone aqui, e eu tocar no vermelho, eu consigo deixar a cor em destaque, tá? Eu quero que destaque ali o vermelho, por exemplo. O resto vai ficar preto e branco. Entre outras funções que nós temos aqui também no smartphone, como é o caso do panorama, cinematográfico, temos o night vision, selfie em grupo, 48 megapixels, se você quiser tirar uma foto ali em 48 mesmo. E temos aqui o cor em destaque em vídeo também, o que é uma parada bacana, que inclusive eu já mostrei pra vocês, tá? Em vídeo, o smartphone consegue filmar em Full HD apenas, tá? O que pra mim é um ponto... Bom, dá pra utilizar, né? Full HD hoje em dia dá pra utilizar, mas eu esperava que ele filmasse, por exemplo, em Full HD a 60fps. Ele só filma Full HD a 30fps. Agora eu vou colocar pra vocês aqui as imagens que o smartphone é capaz de fazer pra vocês terem uma noção. Vocês já estão vendo aí algumas imagens minhas, tá? Algumas fotos minhas que eu tirei aí com ele, tá? E aí vocês podem ver que ele é um smartphone que tem sim uma camerazinha bacana. Câmera pra redes sociais, né, pessoal? Em redes sociais, você vai conseguir tirar fotos boas aí com a câmera traseira, tá? Tanto fotos de pessoas, quanto fotos também de objetos, tá? Fotos de flores, né? Eu tirei fotos de flores, entre outras coisas, tá? Dá até pra você tirar uma foto ali quase macro, eu diria, beleza? E aí na câmera frontal, ele também entrega um resultado bom, tá? Um resultado bom de fotografia. No geral, um smartphone que consegue entregar sim um resultado bacaninha, um resultado legal. Mas, pessoal, não é um smartphone pra você fazer fotografias maravilhosas. Nossa, meu Deus. Não, ele é um smartphone básico nesse sentido. Um smartphone que só tem uma câmera funcional na parte de trás, filmar apenas em Full HD, né? E tem ali uma câmera de 3 megapixels na parte frontal. É uma câmera realmente pra você fazer fotos ali pras suas redes sociais, postar no Instagram, tá? Não espere ali uma câmera, nossa, meu Deus. Mas sim, ele dá conta do recado aqui pelas câmeras que tem, beleza? Agora, pra falar aqui do hardware do Moto G50 com 5G, nós vamos rodar aqui o que? Nosso querido Asphalt 9. Esse é um smartphone que conta com 4 GB de memória RAM. Aproveita pra ouvir o som aí, viu, pessoal? E tem um processador da MediaTek que é o Dimensity 700, tá? Acho que o processador mais barato hoje em dia que tem a tecnologia 5G. E a MediaTek, pessoal, tem mandado muito bem aí nos seus processadores, tá? Vocês estão vendo aqui que ele não tá rodando o Asphalt 9 no máximo. Não tá rodando no máximo, obviamente. Mas, pessoal, mas ele consegue aqui, ó, entregar um desempenho bacana. Não tá dando lag, não tá dando engasgos durante o game, tá vendo ali, ó? Dando meu drift aqui de boas. Batendo nos caras. Eita, porra! Batendo nos caras e mesmo assim o smartphone não engasga, tá? Então o Dimensity 700 da MediaTek junto ali com seus 4 GB de memória RAM dá pra ele uma usabilidade bacana. Você vai conseguir rodar vários jogos aí da Play Store tranquilamente. Seja só o Asphalt 9, Pub Mobile, COD Mobile, né? Seja ali o Free Fire, seja qualquer game. Desde que você não queira jogar no máximo, tá? Desde que você queira jogar ali no intermediário. Vai dar pra você jogar de boa. Deixa eu dar um cavalinho de pau. Eita, pau! Bati aqui. Dá um cavalinho de pau na chegada. Então assim, pessoal. Pra você rodar qualquer game que você quiser tirando ali Genshin Impact que são games muito pesados mas games normais você vai conseguir rodar de boas desde que você rode ali no intermediário. Sem gasgos, sem travamentos. E aqui, inclusive, eu já tô com a bateria baixa, tá? Na bateria baixa, vocês sabem o smartphone acaba rodando mais devagar. Pra redes sociais, é um aparelho que sim dá pra você utilizar as suas redes sociais tranquilamente seja seu Facebook, Instagram, Whatsapp qualquer rede social tranquilo, sem gasgos, sem travamentos, tá? Eu diria que sim é um smartphone que tem um hardware competente também pelo fato dele ter a sua tela com a resolução menor ele acaba ali conseguindo dar um desempenho bacana aqui no smartphone. Então em termos de hardware é aquele aparelho que você vai conseguir rodar seus games de boas, sem muitos problemas mas também não vai rodar aquele game pesadíssimo no máximo. Vocês têm que ter consciência disso, beleza? Outro ponto bacana dele aqui é o que? Tecnologia 5G aqui pra esse aparelho. Quem mora em capitais já pode ser beneficiado ele já tem aqui a tecnologia 5G que é a mais utilizada, né? A tecnologia 5G padrão, tá? Então você vai conseguir também utilizar se você tiver em uma capital e talvez daqui dois anos, né? Quando o 5G ficar mais difundido pelo Brasil a gente consiga utilizar mais de boas. Mas enfim é um aparelho que tem um hardware competente eu diria. E sobre o software aqui desse aparelho a Motorola vocês já sabem traz smartphones com hardware com um software mais liso mais limpo, né? Quase um Android puro quase, né? A gente não fala que é Android puro porque tem sim uma coisa ou outra ali uma modificação da Motorola, tá? Nós temos aqui pra ele o Android 11 junto com essa interfacezinha pouquíssimo modificada que a Motorola coloca provavelmente ele deve receber um Android 12 pelo menos a gente espera que sim, tá? Mas ele não deve receber outra atualização então ele deve parar no Android 12 mesmo, tá? Enfim, sobre navegação é aquilo que a gente já conhece a gente consegue arrastar aqui na lateral pra voltar enfim toda a navegação do Android que a gente já sabe beleza? E agora falando sobre a bateria desse smartphone esse é o smartphone esse é o smartphone que conta com 5.000 mAh de bateria que na minha opinião é o mínimo necessário é o mínimo que a maioria dos smartphones deve trazer ou é o mínimo que qualquer smartphone deveria trazer dá pra você utilizar esse smartphone o dia inteiro por quê? Porque ele tem um processador que não consome tanta bateria e ele tem também uma tela HD pessoal então essa tela desse smartphone não consome tanta bateria você consegue chegar ali por volta das 6 horas da tarde ainda com os 30% de bateria se você tiver uma usabilidade parecida com a minha se a sua usabilidade for ali uma usabilidade de redes sociais câmera geral um pouco de game ali esporádico dá pra você chegar às 6 horas da tarde ainda com essa quantidade de bateria mas se você for aquela pessoa que joga muito e tal você descarrega ele mais rápido por volta das 4 horas da tarde e se você for um usuário mais leve dá pra chegar inclusive até no outro dia beleza? então o que eu posso falar pra vocês aqui do Moto G 50 com 5G basicamente é que ele é um smartphone que tem um displayzinho HD bacaninha ele tem um design bonito esse design quadrado eu não acho feio eu acho bacana é robusto dá uma pegada boa na mão tem um desempenho que dá pra você rodar redes sociais e jogos leves tem câmeras boas pra você utilizar ali na sua rede social tranquilo não dá pra exigir muito e tem uma bateria que dura bem uma bateria pra um dia inteiro tá? então na minha opinião ó ainda tem outro ponto a tecnologia 5G então na minha opinião sim é um smartphone 5G que tá valendo a pena de ser comprado desde que você encontre ele aí na faixa dos 1500 reais tá? na faixa dos 1500 reais eu diria que sim vale a pena você pegar esse smartphone e lembrando que se você quiser comprar qualquer coisa na internet pelo melhor preço do Brasil entra no nosso grupo de desconto do Telegram que é o descontão do André primeiro link da descrição manda seu comentário sua mensagem que a gente responde com um link beleza? então pessoal o vídeo de hoje basicamente foi esse eu espero que vocês tenham gostado é isso aí muito obrigado e até a próxima e até a próxima